Se você conhece os famosos títulos do Tesouro Direto, sabe que é possível emprestar dinheiro para o governo, correto? Mas e para os bancos? Será que isso é possível? E a resposta é sim, você também pode emprestar dinheiro para os bancos. Vinha de regra, os dois instrumentos financeiros mais utilizados pelos bancos para captarem dinheiro dos investidores são os CDBs e os RDBs. O primeiro deles, os Certificados de Depósito Bancário, daí a sigla de CDB, são títulos emitidos pelos bancos com o objetivo de captar recursos para financiar os seus produtos. Na prática, o banco toma dinheiro emprestado de investidores e empresta aos seus clientes, lucrando com a diferença de juros, no chamado Spread Bancário. RDBs, por sua vez, os recibos de depósito bancário, também são captados por bancos e têm a mesmíssima função. E as semelhanças não param por aí. Tanto CDBs quanto RDBs podem ser encontrados com rentabilidade pré-fixada e pós-fixada. Em geral, quando pós-fixados, esses ativos são atrelados ao CDI. Além disso, ambos também contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, fornecendo assim aos investidores proteção de até R$ 250 mil, em caso de problema com aplicação. Ainda assim, os CDBs e RDBs possuem diferenças que requerem muita atenção. A primeira delas é que RDBs, diferente dos CDBs, não costumam ter liquidez diária. Isso impede que o investidor resgate o capital investido antes do vencimento da aplicação. Portanto, muita atenção na hora de escolher entre um e outro.